Depois que a gente divulgou uma reportagem sobre as invasões na área de preservação permanente próxima à Avenida Caramuru, em Ribeirão Preto, o incêndio voltou a ser registrado. Moradores dos prédios vizinhos gravaram o momento em que o fogo alto tomou conta do local e a fumaça se espalhou. O corpo de bombeiro foi acionado para controlar as chamas e, apesar do susto, ninguém se feriu.